O deputado Guilherme Sampaio é presidente do Diretório Estadual do PT. A Direção Nacional do PT estabeleceu alguns critérios para a escolha de candidatos a prefeito do partido em todos os municípios brasileiros e marcou uma reunião ampla para os dias 8 e 9 de dezembro, naturalmente esperando que até lá já estejam realmente escolhidos os candidatos do partido. Guilherme Sampaio, até lá, 8 de dezembro, como é que o partido vai trabalhar para realmente escolher um candidato? Já que, no exemplo do Fortaleza, nós temos quatro nomes, inclusive o do senhor, na pretensão de ser candidato a prefeito. Edson, nossa regra vai ser o diálogo. Nós, até lá, vamos dialogar muito internamente, analisar a nossa conjuntura, pensar na melhor estratégia para manter unida, inclusive, a base de partidos que dá sustentação ao governo é humano aqui na Assembleia Legislativa. Não se trata de construir somente a unidade interna do Partido dos Trabalhadores, mas também dessa base que foi vitoriosa nas eleições de 2022 e que consolida um novo ciclo político aqui no Estado do Ceará. Então, o nosso principal trabalho será o melhor diálogo possível. O que o Diretório Nacional determinou foi o seguinte, basicamente. Até 30 de novembro, os diretores municipais, que já tiverem pacificado as suas decisões, decidem oficialmente e encaminham para o Diretório Nacional homologá-las. E aqueles que ainda não tiverem consenso sobre as suas decisões, deliberam, se farão encontros ou prévias para decidirem os seus candidatos. E, nesses casos, esses encontros ou prévias podem acontecer até 15 de abril do próximo ano. Então, basicamente, é essa a deliberação do Diretório Nacional. Às vezes, em função das circunstâncias do momento e de cada cidade, da importância de uma capital como Fortaleza, essas datas são, inclusive, revistas, em função do tempo da política, que você conhece muito bem, que não é o tempo do papel. Mas, aqui no PT, o nosso espírito é de construir o máximo de unidade, de diálogo, ouvir as nossas lideranças, ouvir o ministro Camilo, o governador é humano, dialogar com a nossa bancada federal, nossa bancada estadual, nosso diretório, e fazermos um debate mais maduro e responsável com o futuro de Fortaleza, que eu acho que pede uma alternativa desse campo, que foi vitorioso em 2022, para a Prefeitura. Deputado, em outras palavras, o PT Nacional quer um quadro já praticamente claro em abril do próximo ano. Porque, na verdade, as candidaturas só serão homologadas, consequentemente oficializadas, em julho, que é o calendário eleitoral. Pelo que o senhor disse aqui, em abril, a Nacional quer ter uma visão geral do quadro do partido no país. Na realidade, o PT Nacional entende que, se pudermos antecipar ainda mais, é o ideal. Se puder fazer em dezembro, no dia 8 de novembro. Então, onde os partidos, onde o partido já tiver resolvido, já tiver uma definição de candidatura, ele define agora, 30 de novembro, o diretório, encaminha para o diretório nacional, que vai homologar aquela definição. Ou, onde ele tiver uma definição sobre apoio a candidato de outro partido. Então, o PT entende que, quanto mais cedo nós tivermos a definição da nossa tática eleitoral e dos nossos nomes, melhor para preparar os programas de governo que serão discutidos nas mais diversas cidades e para construir um amplo arco de alianças para enfrentar as urnas em 2024. Obviamente que isso não é possível em todas as cidades, em todos os estados, em todos os municípios. Então, é natural que haja circunstâncias específicas que podem exigir mais prazos, exigir o tempo da política, do bom diálogo, da boa conversa. Eu sou um adepto dessa tese. Se precisar conversar uma vez, duas, três, eu converso. Se precisar esticar mais a conversa, porque nada melhor do que um bom entendimento. E, às vezes, algo que começa com pensamentos bastante distintos, nesse esforço honesto de escuta e de apresentação de teses, de antíteses, a gente constrói um patamar superior de compreensão. E, quando a gente é capaz de fazer isso, as nossas táticas, as nossas candidaturas têm muito mais força. O deputado, o senhor falou em entendimento do partido e entendimento do partido com os aliados. Óbvio que, primeiro, é o entendimento do partido. Esse entendimento já começou a ser construído, porque até aqui nós apontamos quatro nomes, o do senhor, da Luiziane, da deputada Larissa, e o deputado Arthur Bruno, e temos agregados. Esse entendimento interno já começou e de que forma ele está se dando ou vai se dar? Olha, esse diálogo, ele já ocorre entre as forças políticas que compõem o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores. Por exemplo, há alguns consensos que, ao meu ver, já vão se delineando muito claramente. O primeiro desses consensos é de que o PT tem a responsabilidade política de apresentar ao campo de partidos aliados uma alternativa para disputar as eleições de 2024. Apresentar um nome, um candidato ou candidata, para ser avaliado por esses partidos que são aliados, em função da nossa história em Fortaleza, do nosso enraizamento nos movimentos sociais, nas lutas populares da cidade, de termos dirigido a cidade com Maria Luíza, com Luiziane, dessa quadra política sobre a liderança do governador Elmano e do governo Lula no âmbito local e no âmbito nacional, nós entendemos que o Partido dos Trabalhadores, há uma expectativa que o PT apresente uma alternativa. Esse é um consenso que eu entendo que está formado dentro do PT. O segundo consenso é da importância da apresentação dos nossos quadros, dos nossos melhores quadros, aqueles que têm militância em Fortaleza, que têm força política na capital, e daí a lembrança desses nomes pelo próprio governador Elmano, do meu nome, do nome do deputado Bruno, do nome da ex-prefeita Luiziane, do nome da deputada Larissa, e eu acho que isso é saudável e bom para o Partido dos Trabalhadores. A partir disso, são consensos muito preliminares, nós vamos fazendo esse diálogo interno, refinando a análise da conjuntura política, do que é melhor para o Fortaleza, do que mais agrega, e vamos afunilando as nossas decisões. Às vezes, no tempo do calendário oficial, não é possível chegar a um consenso. Quando isso acontece, nós temos os nossos mecanismos internos, as definições do próprio diretório, ou outros mecanismos democráticos dentro do PT, que nos ajudam a decidir nos prazos devidos. Deputado Guilherme, muito obrigado pela entrevista que o senhor nos consente. É sempre um prazer falar com o seu blog. Um grande abraço aos que lhe acompanham.